Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu e o meu avô, vem Claudinho! Vamos responder perguntas do Instagram que vocês me mandaram lá e se você quiser participar do próximo vídeo é só mandar sua pergunta lá no meu direct ou na caixinha de perguntas. Então, bora com a pergunta! Então gente, vamos começar com a primeira pergunta. Tem que me responder, tá bom? Se eu souber. No que você trabalha? Autônomo, né? Não, mas o que que tu faz? Eu trabalho com madeira, embelezamento de madeira. Vou deixar o Instagram dele aqui na tela, qualquer dúvida, chama lá no direct. Segunda pergunta, qual o seu estilo de música favorito? Pop. Pop. Ele é muito eu, gente. Somos muito parecidos. Detalhe, Meg está participando. A terceira pergunta tem a ver com a Meg, ó. A Meg dá trabalho? Não. Não dá trabalho nenhum. É não, é ele que limpa as coisinhas dela? Ela faz o trabalho. Ela faz o trabalho. Claramente, claramente. Você prefere... Essa fui eu, eu não vou dizer nada, mas fui eu que mudei essa, né? Uma indireta. Você prefere a Meg ou a Camille? A Camille, né? Aí dele que falasse a Meg, mas ela gosta da Meg também. Eu gosto das duas. Eu sou a preferida. Todo mundo já sabe. Vamos lá. Qual é o seu hobby? O que tu gosta de fazer no tempo livre? Pescar. Nunca vi gostar tanto de mar. Eu também sou assim. Então, ó. Camille é comportada? É, é muito comportada. Sou uma santa. Princesinha. Bota uma coroa aí, Edson. Vamos lá. Como é ser avô da Camille? Ah, é muito bom. Bom mesmo. Não me diga. Né, né, princesa? Ai, fofinho demais. Aqui, ó. Última pergunta. O que mais gosta de fazer? O que tu mais gosta de fazer? Sem ser pescar. Nada. Fazendo nada? Pra quê? Nada pra não ir preso. Tá, mas o que que tu não gosta de fazer? Fala alguma coisa. O que? O que que tu gosta de fazer? Sei lá, alguma coisa. Ficar com a Meg. Viu que ele não falou ficar com a minha Meg. Ficar com a Meg contigo. Graças a Deus. Então, gente. Se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando o like. É muito importante você avaliar o vídeo. E não se esquece de inscrever no canal. Porque a gente já bateu 150 inscritos. Eu tô muito feliz. Muito obrigada. A gente bateu ontem. Só que esse vídeo vai sair bem depois. Mas tudo bem. Então, se você quiser mais uma parte dessas. Essa parte 2. Posso mudar a parte 3. Comenda muito aqui embaixo. Um beijão e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Editos finais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O loucado